Qual que foi o lance de você e o Flamengo? É, eu vim pro Flamengo em 2016 porque já vinha aumentando a minha vontade. Assisti a jogo, Flamengo, estádio lotado, Maracanã, camisa, eu sempre achei bonita a camisa do Flamengo. Vermelho e preto, caramba, velho. Os golaços, os títulos que ganhava assim, Carioca, e o estádio lotado. Pô, esse clube deve ser fera jogar, esse clube deve ser fera jogar. Aí foi aumentando, amigos jogando lá, Júlio César, Juan, como é que é? Pô, é fera. É fera pra caramba, e aquilo foi ficando na minha cabeça. E aí chega aos 31 anos, eu estou no Fenerbahçe, bem resolvido financeiramente, profissionalmente, mas, cara, estava alguma coisa errada. Eu falei, pô, o que está acontecendo? Estou indo para o treino todo dia, volto para casa, legal, mas 31 anos, daqui a pouco eu encerro a minha carreira, foi a primeira vez que eu conheci. Só essa mentalidade de encerrar a que idade? Eu falei, eu vou jogar pelo menos até 35 anos, eu sempre falei. Pelo menos até 35, porque, pô, eu tenho um talento, sou um privilegiado, e sou eu mesmo. Então, vou aproveitar isso pelo menos até 35. A partir dali, vamos ver como eu vou estar me sentindo, né? Então, eu falei, 31, daqui a pouco eu me aposento. E, cara, e aí, mano? Pô, o que eu fiz? O que eu posso fazer ainda? Aí eu vi que eu não tinha disputado na Copa do Mundo ainda, que eu não tinha realizado esse sonho do Flamengo, de jogar num grande bar no Flamengo. E aí eu falei, cara, é o momento. Os caras entram em contato, já vinha sondando sempre, o Flamengo já algumas vezes tentaram, só que sempre que vinha tentar, pô, realmente, você sentia que o clube estava bem desorganizado. E aí, quando veio dessa vez, já foi diferente. O Santos não tinha nos chamados? O Santos chamou, algumas vezes. A minha situação com o Santos, cara, é aquela, igual aquela, o artista, ele faz um quadro assim, cara, o quadro fica... Caramba, que quadro lindo. O cara não vai lá de novo, com o pincel, deixa eu ajeitar aqui, vai ficar ainda mais bonito. Entendi. Nossa, eu penso igual você, né, mano? Se você já tivesse feito uma história no Santos, que foi igual a sua, assim, mano, eu estreei, profissional, novinho, já ganhei um brasileiro. Para que eu vou... Mas não tem aquela coisa de encerrar a carreira num time que iniciou? Então, isso eu não... Tem, tem, mas isso, para mim, quando as coisas começaram, pensando dessa forma, eu falei, pô, o Santos, eu vejo as pessoas, frequento a cidade, tudo que aconteceu ali foi maravilhoso. Agora, é para outra direção. Pensando assim, aí eu comecei a vir para o Flamengo. Aí, como aconteceu no Flamengo, eu falei, pô, é aqui. É aqui mesmo. Vou encerrar aqui. Seis anos e meio, nunca fiquei tanto tempo num clube, nunca joguei tanto pelo mesmo clube, nunca conquistei tantos títulos pelo mesmo clube. É o que você mais se sente identificado? Cara, depois que eu encerrei a carreira, o Flamengo é a cidade que eu vou morar, que eu estou construindo minha casa. Meus filhos estão lá. Meus filhos, eles gostam do Flamengo de verdade, sabe? Pô, que saudade, quero ir no Maracanã, liga a TV, o Flamengo está jogando, vibra e fica ansioso. Você está vivendo o Flamengo ainda, né? Então, pô, eu identifico. Só que assim, cara, quando eu ouço as pessoas falarem na Rua dos Santos, tatuagem, nome, pô, meu nome, cara, Diego, por causa... Nossa, o que deve ter de Diego? Aí eu, com 21 anos... Com 21 anos... Tenho um respeito muito grande. Então, eu tenho o cuidado de falar nessa parada por causa disso. Mas assim, cara, tudo que aconteceu no Flamengo ali, tudo que eu vivi, claro, é um clube que marcou demais na minha vida. Me ensinou demais os momentos felizes e os momentos de dificuldades. de maiores dificuldades na minha carreira foi ali também.